E aí 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 Toma E aí E aí Mais um mais um mais um dá-lhe a volta por trás da volta por trás está do lado direito lá o lado direito E aí Sobe Agora está do lado esquerdo atrás desses postos de petróleo que estão a arder Lado esquerdo É aquele é Ali Tão Mais um mais um e é nosso Sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui Isso Mais um tiro é nosso está ali outro tem que ver Isto de laser mano é uma maravilha Oi cuidado 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 não pôs aqui que tem aqui um helicópter em cima de nós É louco Vamos lá pegar anterior e outra vez deles Olha aqui em baixo olha aqui em baixo olha aqui em baixo Olha aqui em baixo Toma Mais uma mano Vamos embora Está lá outro está lá outro no mesmo sítio ao lado deles Anti-era anti-era desse lado direito fly No monte do lado direito no monte do lado direito Estou a marcar ela estou a marcar ela mano é só baixar um bocadinho abaixo um pouco abaixo um pouco estou a ver ela está aqui à frente ah acabou ganhámos Foi só pegarmos as anti-era deles Foi só pegarmos as anti-era deles e acabou Foi só pegarmos as anti-era deles e acabou